Vem desse lado, filha, nossa, como o Chico tá pesado, não tá mesmo, isso aqui ó, por um músculo, meu Deus, pelo abraço, peito, olha que o Chico tava, segura aí, criatura, não larga, vou largar o Chico, de jeito nenhum, ah, agora é que eu vou agarrar, eu vou agarrar, agarrar mesmo assim, vem agarrar, porque nem sou uma mulher, uma esposa, sabe fazer, não é disso que eu tô falando, sou indecente, respeito uma mãe de família, eu também sou mãe de família, não sou boba, é hoje, ah, Ah, eu vou tirar o atraso, quer parar, Truselena, vamos lá, melhor assim, e agora, o que a gente vai fazer, vamos levar o Chico pro quarto dele, e aí, e aí, e aí, derruba tudo, tua hora vai chegar, Júlia Montanha, se a, 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 chegar, vai pensar que o Chico estava com o fogo da paixão ardendo quando chegou aqui, Ah, sabe aquele, sexo selvagem, ah, mente suja, ah, deixa eu delirar um pouco, vá, eu vou ligar logo, porque eu não sei a duração do sonífero, Alô, é da casa da, não cospe não, não cospe, senão ela vai saber que somos nós, bem lembrado, é da casa da maravilhosa, Júlia Montanha, não pode achar mais infeliz, maravilhosa, maravilhosa, na vida real, sou só eu, hein, Ô, Neide, ah, olha, aqui é do Correio Carioca, é a secretária nova, o Chico Mota, um repórter excelente, por sinal, pediu pra avisar a namorada dele que fosse urgente, Urgentíssimo, e para de chamar eu de namorada, não é namorada, não fala essa palavra, urgentíssimo, até a casa dele, Não, não, não precisa telefonar, não, ele já tá lá esperando, isso, obrigada, fofa, Agora, pode, pode, eu te ajudo Alguém me ligou? Foi o Chico, não foi o Chico que ligou, mas eu acho que era urgente, porque a pessoa que mandou o recado falou pra você correr pra casa dele agora Nossa, você tá me deixando assustada, o que será que aconteceu? Você não basta o papai ter sumido? Deixa eu ir Chico? Você tá aí? Olha, o que essas roupas tão fazendo espalhadas aqui? Tem um gato brincando de se esconder, né? Só que ele tirou a roupa e o Rafa ficou de fora Cadê esse gato? Chico? Chico? Mas o que que é isso? O que é você? O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Não, o que que você tá fazendo na cama do meu namorado? Adivinha, é o meu marido, que aliás foi me buscar lá em casa pra gente matar as saudades E se você quer saber, foi muito bom O Chico se dedicou, foi amoroso, maravilhoso, delicioso O Chico é louco por mim, só você não sabe disso Ou quer se fazer de idiota? Anda que, você é uma desequilibrada mental, é isso que você é? É isso, ó E aí fora, ô Julia Montana O cara real é de mim e do meu corpo que ele gosta É em mim que ele pensa quando ele quer sentir prazer, sabia? Mas você é muito vulgar, ô Lucilene E você é uma rejeitada Que vive infelizando a vida do coitado Você é aquela outra maluca, né? Duas desocupadas, coitado do Chico Deve morrer de vergonha de vocês Ele pode até pular a cerca e desfrutar de você Você é coisa de homem É homem, eu entendo É meu marido, eu tenho que entender essas coisas Mas ele um dia, meu amor, vai descartar você Como ele já fez com tantas outras, viu? Porque o Chico me pertence É de mim que ele gosta, viu? E eu sou inteiramente dele Quer você queira ou não Ah, mas em pleno fim de século Uma mulher que se diz moderna, civilizada Cuspindo imbecilidades, asneiras, idiotices Como se fosse uma primitiva das cavernas É que a você é só mais uma na vida dele, viu? Vai saindo fora, sai fora Eu sou a mulher legítima, a primeira e a única Isso sempre foi, viu? Você vai saindo daqui logo de uma vez E não vai ser você Uma nuvenzinha passageira Que vai acabar comigo com o Chico Que vai nos separar jamais Sabe uma coisa, Mora? Mora, Serena O quê? Eu tenho pena de você, sabia? Você se contenta com as migalhinhas que o Chico te dá Quer dizer, se é que ele te dá alguma coisa, né? Porque olhando assim, tá parecendo mais que ele tomou um sonífero e desmaiou Do que propriamente te amou até dormir Desculpa, Chico Chico, fala com ela, Chico Me defende Olha, hoje mesmo ele me disse Que sente falta do meu calor Porque ele tá cansado da namorada que é fria na cama, não é, Chico? Fala pra ela Você é muito ordinária, é isso que você é? Sua cachorra, burra, babalhona Você é uma... 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 uma amante Você quer saber de uma coisa, Lucelena? Fica com ele, é um favor que você me faz Tchau!